O Vasco hoje em campo com Carlos Germano, um, dois, Pimentel, quatro, Ricardo Rocha, três, Torres, Meaduza e Acácio no meio campo. Cinco, Luizinho, oito, Leandro, onze, Ian, dez, William. No ataque, sete, Valdir, nove, Jardel, o técnico, Jair Pereira. O Fluminense, um, Ricardo Cruz, dois, Alfinete, três, Urral, quatro, Luiz Eduardo, seis, Elbranco, cinco, Jandir no meio de campo, oito, Luiz Antônio, dez, Luiz Henrique, onze, Cláudio, sete, Mário Tilico, nove, é o goleador, é o técnico, é Delei. Ganha mil novecentos e noventa e quatro. Leon Feldman, árbitro do jogo, olhando o relógio, vai autorizar o início de Vasco da Gama e Fluminense. Então, tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa a decisão do Campeonato Carioca, mil novecentos e noventa e quatro. Vasco da Gama e Fluminense, Fluminense e Vasco. Tá aí Pimentel, chega pela primeira vez, cruza na área. Cinquenta segundos de jogo, uma penalidade marcada contra a equipe do Fluminense. Adson. Realmente, lance claro, Pimentel dominou a bola, levou ali um tranco da saca do color, bem marcado o penal, e cartão amarelo para o Édio. Édio ganha cartão amarelo para o Campeonato Carioca, juiz. Um minuto e meio. Reclamações dos tricolores contra o árbitro Leo Feldman. A penalidade máxima está marcada contra a equipe do Fluminense. Ian, camisa onze para a cobrança. Sai da grande área, pode colocar o Vasco na frente no início do jogo. E muda tudo em termos táticos do Fluminense. Olha o Ian, autorizado, caminhou para a bola. Bateu, Ricardo! Voltou, é agora, tá valendo. Derrubado! Derrubado na área, o jogador do Fluminense, a falta é contra o Vasco. Ricardo Cruz, cala a torcida do Vasco no Maracanã. Olá, Adson Coutinho. É, realmente, o Ian bateu mal a falta, bateu mal. Ricardo saiu muito bem no canto direito, fez defesa aí que vai mudar esse jogo, hein. No último domingo aqui no Maracanã, um pênalti marcado contra o Fluminense no início do jogo. A bola não entrou porque Ricardo defendeu o pênalti cobrado por Charles. Agora, Ian cobra no canto direito. Vai lá o goleiro do Fluminense e defende. Gerson, a decisão começa como o povo gosta. Exatamente, uma decisão. A Bezaga tirando, voltou o Jandir. Foi desarmado pelo Valdir. Sai jogando rápido pela direita o Vasco da Gama. William caiu sozinho. O Jandir também caiu. A recuperação é do Vasco. Vai Cláudio, divide. William tentou passar em cima do branco. Caíram ambos. Está notada a falta contra a equipe do Vasco da Gama. Ficou sentido branco, hein. Está chamando o massagista. Ian coloca na frente. Valdir de primeira. Linda jogada na ponta esquerda. Chegando perigosamente o Vasco. Cruzamento na área. Tocou. E o gol. Jardel para o Vasco da Gama. O cruzamento veio da ponta esquerda. Aos seis minutos cravados do primeiro tempo. Explode a torcida do Vasco. Jardel de perna direita faz o primeiro gol do Clássico. Está na frente o Vasco. Jardel sabe o que é disso. É disso que o povo gosta, Adison. E desse gol metade, pelo menos, para o Valdir. Muita calma pela esquerda. Botou a bola no meio da área. Jardel chegou um pouquinho antes do Raul. E tocou para o fundo do gol vazio. Marcando o terceiro gol dele nesse campeonato carioca. É cruel. É muito cruel o centroavante camisa 9. Jardel da equipe do Vasco. Gerson perde um pênalti. Ainda assim já está na frente o Vasco. Mas, Januário, parece que a gente aqui está adivinhando. Mas não é o caso. Nós estamos vendo aqui durante todo esse campeonato. Esses excelentes jogadores. Mas é um negócio incrível. O Ian meteu uma bola para o William no meio. O William de primeira lá do outro lado para o Valdir. O Valdir cruzou. O Jardel entrou e meteu o gol. Aí eu pergunto para... O Baiano Raul coloca lá na ponta direita a falta. Cometida pela defesa do Vasco da Gama. Sai cartão amarelo para Ian. O Ian, camisa 11, que perdeu o pênalti. Na falta cometida em cima do alfinete. Não, do Luiz Antônio. Luiz Antônio. Jair Pereira aparece aí no detalhe para você, o técnico. Já foi do Corinthians. Já foi do Cruzeiro. Já foi do Atlético. E agora dirige o Vasco da Gama, querendo 3 campeonatos para o time de São Januário. Inédito na história do clube. Alfinete para a cobrança da falta ao lado da grande área. Levantou no primeiro pau, tiro o Torres. Vai voltar Jandir. Não dominou. Chega Valdir. Luiz Eduardo chuta tudo e depois deixa a pé no meio do caminho. Acerta Valdir. Está lá um corpo estendido no chão. É Valdir. Camisa 7 da equipe do Vasco da Gama. Falta marcada pelo Léo Feldman em Campos Homens da Maca. O Enéas e o Geraldo. Parece que ele sente muito. O Valdir realmente é a intenção. Era certo para um jogo tão importante como o Clavon e tão importante como o de hoje. Enquanto isso, o Cerdeira estava em São Paulo no último final de semana. E hoje nem sei por onde andou o Cerdeira. Só sei que não está no Maracanã, Cláudio Cerdeira. E aqui deveria estar. Ele que é efetivamente o melhor árbitro do Rio de Janeiro. Januário. Aí Luiz Antônio pela direita se manda para o campo de ataque. Prendeu demais. Foi puxada a falta. Está anotada contra a equipe. Do Vasco. Segura. Está alta em cima do Luiz Henrique. O árbitro não marcou. O Luciano do Vale está nos chamando. Então, diga aí Luciano. É só para dizer que a Portuguesa Esportes está ganhando o Santos por 1 a 0. Palmeiras vai ganhando por 2 a 0 do Corinthians. O gramado do Maracanã está inteiramente molhado. Não enlameado porque a drenagem é muito boa. O Jandir. Luiz Antônio recebe da meia-direita. Tenta virar o jogo, vira mal. A volta do Jandir. Cláudio pela meia-direita. Deu errado, tomou o Luizinho. Volta Luiz Antônio. Fluminense todo no campo de ataque, perdendo por 1 a 0. Erro do Jandir. Como é rapaz do time do Fluminense. A recuperação é do Luiz Antônio. Na direita, alfinete pedindo. Quem recebeu foi branco pela esquerda. Levantou na grande área. Ninguém subiu. Ela nem sai na linha de fundo. Acaba nos pés do Ian. Agora sim. Sorteiro de meta. Obrigado ao Edilson pelo colírio que ele proporcionou ao telespectador da Bandeirantes neste domingo. Aqui se manda o Fluminense para o campo de ataque. Alfinete passou pedindo. Quem recebeu foi Jandir. Luiz Antônio. Muito preso lá pela direita, Luiz Antônio. Jandir. Rasgou no meio, Jandir. Ezio e Cláudio. Apertado pelo Luizinho. Luiz Henrique recebe e coloca na ponta. Alfinete. Bota a bola do pé esquerdo. Enfiou no meio. Não deu para a tabela, voltou. Agora sim, Luiz Henrique. Bateu. Para fora. Só tiro de meta para o goleiro Carlos Germano. Você acompanha com exclusividade em todo o Brasil. Vasco da Gama e Fluminense. Fluminense em Vasco. Campeonato Carioca 1994. Este resultado dá o título ao Vasco da Gama. O título de tricampeão carioca. Um título inédito para o time de São Januário. É bom lembrarmos para os telespectadores. Obviamente aqueles fora do Rio de Janeiro. Não estão ligados no Campeonato Carioca. É a terceira vez que o Vasco da Gama tem chance de chegar a um tricampeonato. É a terceira vez que ele decide contra o Fluminense. Olha o Valdir de cabeça errado. Nas duas vezes anteriores, quando queria ser tricampeão. Obviamente já era bi. O Vasco acabou eliminado pelo Fluminense. E agora na terceira tentativa está ganhando o Coroma Zero. Está revendo o lance, a cabeçada ruim do Valdir. O treinador do Vasco da Gama, já ali na beirada, pressione o time do Fluminense. Com a bola, o zagueiro tricolou. Olha aí. Olha o Valdir, está na área. Luiz Eduardo. Linda feita, está jogando contra o que pela esquerda. Puxa o contra-ataque do Fluminense. Vamos acompanhar o lateral tricolor. Cláudio pede no meio e já recebeu. Linda jogada. derrubando com falta pelo camisa número 8, Leandro. Branco-Cobra. Judir recebe. Alfinete. Luiz Antônio recebendo, rente a linha de lado pela direita. 1 a 0 para o Vasco. Judir chega pela meia direita. Alfinete recebeu. Olha o Luiz Antônio aproximou-se da área. Rasgou no meio, Luizinho no corte. Meteu uma trivela lá na esquerda, procurava o comandante de ataque. Estava deslocado na ponta esquerda. Voltou Cláudio. Luiz Antônio. Onde ele gosta pela meia esquerda. Luiz Henrique recebe a bola, o combate faz a vinda. Linda jogada de Messier. Luiz Henrique, camisa 10. Olha o Jandir vai bater, não pode mais. Faz a jogada na direita. Alfinete traz a bola no meio, Cláudio. Branco pede na esquerda. Ele não viu. Bateu no rosto do Luizinho. Vem William na resposta, enfiando para Valdir. E chega na frente, Luiz Eduardo. Mais atrás para o goleiro, Ricardo Cruz. Olha o Jandir. Dominou como quem sabe, hein? Pelo do fogo. Alfinete domina. Tem jogo na esquerda, Franco recebe. Simanda para o campo aniversário. Perdendo para o Mazzaro, corre atrás do prejuízo branco. Pode levantar na direita, prefere. Na frente, Luiz Henrique foi desarmado. Ricardo Rocha. O Vasco na seleção, Ricardo Rocha está jogando. Mal. Toma Jandir. Franco. O vento sul sofrendo contra o Vasco. O cruzamento é feito errado. Ian. Jandir. Ian ganhou o lance. Enfiou na velocidade de Valdir. Pode até pintar o segundo gol do Vasco. Está na área. Olhos nos olhos com o Luiz Eduardo. Cortou. Bateu. Pega. Não larga mais o Ricardo Cruz. Vai ser um perigo aí esse contra-ataque do Vasco. Valdir. Um contra um. Cortou. Bateu fraco. Mas um lance perigoso, hein? E o Deleito aqui na beirada do campo. É só mandar um cabeça de ar. Ele tem dois. Luiz Henrique. Luiz Henrique chegou. Limpou pela direita. Evadiu. Está na área. Acabou caindo. Toca o Torres. Bota na linha de fundo. Escanteio. É só mandar um cabeça de ar. É ficar ali plantado. Porque de repente o Jardel e o Valdir contra o Raul e o Luiz Eduardo. É brincadeira, não? Primeiro escanteio para o Fluminense cobrar na ponta direita. O pé trocado da bola. Levanta no meio. Sobe o Jardel e o Jardel e tira. Voltou o Jandir. Na linha de fundo só tiro de meta para o goleiro Carlos Germano. Bandeirantes. O canal da Copa. Gol Copa. E o campeão carioca de 1.994. A festa do Palmeiras. Que vai ganhando no Corinthians. Você acompanha tudo na Bandeirantes. Quando o Vasco tentava chegar uma pauta cometida. Luizinho leva uma dura. Do árbitro Léo Feldman. Aí Jair Peito na cama. William para a cobrança da volta. Procura Jardel no segundo pau. E errou o zagueiro. Ainda assim atento estava o goleiro Ricardo Cruz. Está jogando rápido pela direita. Luiz Antônio. Para a bênção. Alfinete coloca-se pelo meio. Ele vira de perna esquerda na canhota. Branco se manda e recebe. Vai ficar no mano a mano com o Pimentel. Procurou Luiz Henrique. Recebeu a bola e o combate do Ricardo Cruz. Tentou passar. Chega Luizinho. Foi na linha de lado. Arbitragem está marcando lateral. Pro Vasco. Não foi não. Errou. Errou totalmente o árbitro Léo Feldman. Inverteu tudo. Marcou o lateral. Chega Branco tirando. A falta adotada de Branco em cima de William. Outra vez o técnico do Vasco ao lado do campo. Não está gostando. Está vendo. Apesar da vitória parcial por 1 a 0. Ricardo Rocha coloca-se para a devolução. Na intermediária do campo defensivo do Vasco da Cama. Ganhando por 1 a 0. Sem pressa o xerife. Inteiro do seu vídeo. O Buran Jardel pelo meio. Já chegou Raul. O Bahiano sai pela direita. Luiz Henrique pediu na frente que recebeu por Luiz Antônio. Na frente. Alfinete. Pode dar sequência. Limpou pelo meio. Enfiou. Luiz Henrique. Voltou errado. Ainda assim dominou o alfinete. Abre na direita. Apresenta. Se recebe Jandir. Limpa. Lança em cima do outro gaúcho. Com o jogador Leandro. Franco não chega na bola. William. O Mato Grossense. Sai tocando rápido o time do Vasco. Linda bola para o William. Se manda para o campo adversário. Ian pediu pelo meio. William prendeu. Agora sim o Ian recebendo na meia direita. Traz a bola para o meio. De cima dele o Franco no combate. Agora é Valdir. Vai bater cruzado. Luiz Eduardo tira. Volta o Ian. Apoia o William. Levantou mal na grande área o William. A bola fica para as mãos do Ricardo Cruz. Você está vendo aí um dos troféus. Será entregue hoje ao campeão. São três troféus na boca do túnel central aqui do Maracanã. Os dois laterais são troféus da Pandeirantes da Carioca. Que entregarão ao campeão e ao vice-campeão. O do centro da federação. O campeão é bem executado pela Carioca. Será entregue ao campeão, obviamente. O campeão leva dois. Mas o vice-campeão leva um lindo troféu. Na Pandeirantes. Olha aí o Jardel. Recebeu, foi no fundo, cruzou mal. Voltou para ele. De perna esquerda levantou no meio. Tirando o Luiz Antônio. A alta cometida pelo Franco. Em cima do Pimentel. E saiu o cartão para ele. Cartão amarelo para o Franco que reclamou da marcação. Está lá um corpo estendido no chão. É Pimentel. Camisa dois do Vasco na gamba. E uma falta muito perigosa contra a meta tricolor. William colocado. Cinco na barreira do Fluminense. Daí o camisa dez. William. Ricardo Cruz preocupado. Orienta a formação da barreira. Pimentel também fica na frente da bola. Ou na direção da bola. Na barreira tricolor. William bateu. Mal. Só tiro de meta em favor de Ricardo Cruz. Pandeirantes. O canal. Tenta jogar no campo de ataque. O Fluminense já tomou o Valdir. Pimentel na direita. Se manda para o campo de ataque. Vamos acompanhar o lateral do Vasco. Tenta chegar na linha de fundo. Cruza na grande área. Olha o William. É agora. Ajeitou. Voltou para o Ian. Bateu no corpo do Jandir. Sai na linha de fundo. É escanteio. A torcida do Vasco fica de pé. Acreditando no segundo gol. Outra vez sozinho ali o Ian. Ali na meia lua. Sem marcação nenhuma. Esperou a bola vir. Bateu. Levou azar. A gente bateu nas costas do Beck. Esse lado esquerdo do Fluminense. Dá repito no torcedor. Luiz Eduardo não sai na cobertura. E o Branco está a 300 quilômetros da posição. É brincadeira. William. Camisa 10 deslocado na ponta direita para a cabraza do escanteio. Levantou. Fechado. Luiz Henrique tirou. Vai apanhar no rebote atensivo. Luizinho. Ah, o William tentava sair do impedimento, mas não deu. Assinalou o Teodoro Castrolino. Confirmou. Leo Feldman. Posição de impedimento do cabeça 10. William. Sai tocando bola lá de trás do Fluminense. Luiz Antônio. Esse é o alfinete. Já está no campo de ataque. Vamos acompanhá-lo contra Ian. Mario Tiliquo. Até agora não conseguiu nada o Mario Tiliquo. E a jogada do Fluminense está errada aqui pelo meio do campo. O meio do campo toca muito. Está certo? E principalmente lateralmente. Tem que ter um lançamento para o jogador Mario Tiliquo. Está certo? Ou lá no fundo ou ele na diagonal. Mas não adianta chamar o Mario Tiliquo, que é um jogador rápido, e tocar. Porque para tocar já tem aí três ou quatro aí. Três ou quatro no meio do campo. Não adianta. E o jogo aéreo é muito difícil. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Porque os jogadores do Bastagama, a zaga do Bastagama, é muito alta. E marca bem. Branco chega na meia esquerda. Pressionado, joga com Cláudio. Jogando Luiz Antônio. Rasga no meio, aproxima-se da área. Levantou. Olha aí Luiz Henrique girou com o Branco. Vai bater, cruzou. Tocou na zaga. Chegou Luizinho tirando completa. De calcanhar, Ricardo Rocha. Lançamento do William. Lindo procurando na ponta direita, Jardel. Chega Luiz Eduardo. Joga o Cláudio. O comandor intermediário é Jandir. Ergue a cabeça, vê na frente Luiz Henrique. Jandir. Agora é Branco. Um a zero o Vasco. Está indo ele preocupado, técnico do Fluminense. Olha o Ezio derrubado. Cadê o cartão do Alexandre Torre? Tem que sair. Tem que sair, tem que sair como saiu. Porque realmente foi uma falta bastante violenta do Alexandre Torre. É no comando no ataque e Branco toma posição como se pretendesse cobrar direto. Mas é de muito longe. Está mais para o meio de campo do que para a grande área. Toma muita distância o Branco. Encosta-se na baliza. Carlos Germano orienta a formação da barreira. Olha o Branco, Branco, Branco. Chegou na bola e bateu direto. Só tiro de meta para Carlos Germano, goleiro do Vasco da Gama. Você acompanha aqui na Bandeirantes, o canal da Copa. Com exclusividade Vasco da Gama e Fluminense. Fluminense-Vasco. Campeonato Carioca 1994. Vale o título. Vasco da Gama vai ganhando para um a zero. Gol de Jardel. Camisa nove. E aí você vê Jair Pereira, técnico vascaíno, ao lado do campo. Orientando o seu time. Está chamando o Valdir mais para a direita. Ian sobe, não acha nada. Raul. Volta o Fluminense a atacar para a direita. Alfinete. Gerson não gosta do posicionamento do Barlete Lico. E para fugir da marcação individual que lhe move na perna esquerda do Cássio, acaba jogando onde não sabe. Jandir, Jandir. Tentou chegar pelo meio. Foi derrubado. Dali é bom para o branco. A falta é perigosa contra a equipe do Vasco da Gama. Apesar da grande forma do Carlos Germano. O branco acerta. É uma bomba, hein? É uma bomba chamada santa pelos tricolores. A torcida do Fluminense está calada no Maracanã. Quem faz a festa é a torcida do Vasco. O Vasco vai ganhando para um a zero. Aí está Carlos Germano no detalhe da Bandeirantes para você. Barreira do Vasco se formando do risco da grande área. Autoriza Léo Feldman. Branco direto. Muito longe da meta do Vasco da Gama. Só tiro direto para Carlos Germano. O número do Vasco vai colocar-se para fazer a devolução. Aqui a Copa do Mundo já começou. Todos os jogos do Campeonato Mundial de Futebol você vai ver aqui na Bandeirantes. Carlos Germano devolve de perna esquerda. Valde domina no peito, bota no chão, pereza armado. Chegou com o perigo. Bola enfiada para o Valdir. Não valia mais nada. Estava uma falta marcada aqui contra o Vasco da Gama, Luciano. Aqui se manda o Vasco da Gama para o campo de ataque. Lançamento do Ian. Recebeu na ponta esquerda o Valdir. Carrinho do Raul. A alta chegou trompando. O árbitro está marcando, não. Ele está chamando a atenção do jogador do Futebol de Futebol. Que reclamou que houve infração. O Valdir se jogou em cima do zagueiro. E ele marcou apenas lateral em favor do Vasco da Gama. 31 minutos. 50 segundos. Olha o Cássio chegou pela esquerda. Foi da linha de fundo. Do Cássio cruzou mal. Mas a bola tocou no jogador do Fluminense. Escandeio. Bandeirandes. O canal da Copa. Ian. Toma a posição de cobrança na ponta esquerda. Levantou no meio. Todo mundo subiu. O que tirou foi o Ezio. Ajudando a defesa. Botou a chegar o Ian. Luiz Henrique chegou. Tomou. Ficou apertado. Sai a bola pela linha de lado. Mas antes... Ele marcou uma falta ali. Está tendo uma falta do Ian em cima do Luiz Henrique. Você acompanha na rede Bandeirantes de televisão. Olha o gandolinho. Você viu? Lançamento longo. Mário Tilico recebe o primeiro lançamento feito para ele no jogo. No mano a mano. Olhos nos olhos. Passou pelo Torres. Nas mãos do goleiro Carlos Germano. Tem que lançar, né, Gerson? Se lança e ele chega no fundo. Exatamente. Essa é a jogada. E outra coisa. Obriga o Cássio a ficar grudado lá. Porque o Cássio é um grande apoiador. Um minuto atrás ele fez uma jogada. Apoiando bem o ataque vascaíno. Então tem que forçar a jogada lá. E com isso, vai forçar também que o Torres saia lá na cobertura. Quer dizer, fica um pouco mais fácil com os homens que vêm de trás. Chegando em cima ali do Ricardo Rocha. Então tem que prestar atenção porque o jogo do Fluminense é muito picado. Muito, muito miudinho. E isso facilita para a marcação. Januário, diga Luciano. Vamos informando certo aqui. Primeiro... Ninguém segura a macaca. Olha aí o Jardel. Domina na área. Voltou. Bola batida. Pela linha de fundo. A cabeçada do Valdir não valia mais nada. Estava marcado o impedimento do Camisa 7. E agora o Luiz Eduardo fica reclamando do Bandeira Teodoro Castro Lino, que não marcou o impedimento. Quem deu o impedimento sozinho foi o Léo Feldman. Olha o cacho. Acaba sofrendo falta na chegada do Mário Filipe. Na entrada do campo ofensivo do Vasco da Gama, na esquerda do ataque do time de São Januário. É um grito só do Maracanã. Vasco, Vasco, Vasco. É a torcida vascaína acreditando no tão sonhado tricampeonato. Leandro enfiou no meio. Luiz Eduardo tirou. Cláudio chega e cutuca a jogada. Luiz Antônio. Branco. Na frente, Luiz Henrique. No carrinho, Ricardo Rocha tira. Pimentel e a falta. Está valendo o lance, não? Não, parado. Vai sair cartão amarelo para Luiz Antônio. Maracanã. Fluminense e Vasco da Gama. Agora expulso. Ao lado do Casagrande, que já jogou no Flamengo. Aí o Ricardo Rocha. Levanta no limite da grande área. Sobe, tira, zaga. Voltou o Ian. Ajeitou, vai bater. Tentou passar, não deu. Alfinete tomou, saiu jogando rápido com Luiz Antônio pela direita. Começa a organizar o contra-ataque do Fluminense. Vamos acompanhar o camisa 8, o tricolor. Está bloqueado, tentou passar. Sofreu falta. A abraça é rápida. Mário Tirito recebe na volta, traz a bola para o meio. E falta em cima dele. Luiz Antônio. Alfinete passou pedido na direita. Só agora recebe rente a linha de lado, com dificuldade, evita a saída da bola. Tricampeão, grita a torcida do Vasco. Chega Luiz Henrique, para trás. Cruzou mal, tirou Luizinho. O domínio de Jartel, antes havia uma falta cometida pelo Jandiro em cima do Ian. Você acompanha na rede Bandeirantes do Televisão. Com exclusividade para todo o Brasil. Vasco da Gama e Fluminense. Fluminense e Vasco. Vasco 1 a 0. Vou de Jardel, camisa 9. Januário e Mugi. Mugi 1, São Paulo 1. Partida encerrada. O Mugi pode cair, hein? Dependendo dos outros resultados. E no Canidéu, o Santos empatou. Santos 1, Português 2, Porto 1. Veja você, telespectador da Bandeirantes. Este Campeonato Paulista realmente foi sensacional. Como sensacional também o Campeonato Carioca. Tudo pode acontecer nesta partida aqui. E em São Paulo, para o rebaixamento também, tudo pode acontecer. Não basta ganhar. Acompanhar o Mário de Licozida do Corinthians sonhar ainda com a virada. Branco. Olha o alfinete. Levantou. Ricardo Rocha tirou. Alfinete no peito. Botou no chão. Branco. Ajeitou. Vai dali. Chuta em cima do adversário. E o Cássio. Voltou o Luiz Henrique. Tomirou. Tentou passar. Ricardo Rocha tomou. Luiz Henrique briga por ela. Chutou para trás. Tira Leandro. Volta o Fluminense atacar. O Fluminense aperta. Pimentel. Livra-se do marcador. Acabou o campo. Ele nem percebeu. Diz continuar do lance. Mas já está marcado o lateral em favor de Branco pelo Fluminense. Fluminense que cresce. Sua torcida coloca-se de pé no Maracanã e começa a gritar que ele é do empate. Chegando o Jandir. Olha o Luiz Antônio. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Está na área. Luiz Antônio foi no fundo. Cruzou para trás. Chega tirando o Ricardo Rocha. Não domina o Willian e a bola sai. Aperta o Fluminense querendo o empate. Chega na esquerda. Jandir. Cruza procurando a grande área. Alfinete vai subir. A bola passou por ele e passou pelo Cássio. Torres. Cássio. Sai tranquilo de trás com a bola dominada. O time do Vasco ganhando por um 1 a 0. Valdir. Tentou Cássio outra vez. Tomou alfinete. Voltou o Luizinho. Levantou na ponta esquerda. Valdir dominou. Tenta chegar na linha de fundo. Cruzou no meio. Virando o Cláudio. Voltou o Willian. No peito do Leandro. Jogada feita na direita. Pimentel cruzou no meio. Jardel vai subir. Chegou o goleiro. Largou. Gol vazio. É agora. Valdir. Ajeitou. Quadrou o corpo. Não pode mais. O Willian não pode bater. Tira Cláudio. Voltou para o Valdir. Bota fraquinho. Nas mãos do Ricardo Cruz. Bandeirante. O canal da Copa. A Nialto tem sempre as melhores opções em carros novos e seminovos. Nialto. 4-1-11-66. É o verdadeiro ponteiro direito do Fluminense. Jardel. Cláudio pelo meio. Luiz Henrique Pédi já recebeu na meia esquerda. Continua pedido de braço erguido. Luiz Antônio recebeu agora do Jardel. Aproximou-se da área. Cruzou no meio. Torre tirou. William na volta vaciou para Luizinho. Levanta na ponta esquerda. Valdir domina no peito e bota no chão. Entrega errado. Dá sorte. A bola passou pelo Jardim. É do Willian na ponta esquerda. Boa jogada com o Cássio. Tenta entregar a frente. Acaba desarmado pelo Jardim. Vem de trás com a bola dominada. O time do Fluminense. Luiz Henrique Messier tenta dar velocidade. É a jogada na esquerda. Sai o passo errado. O branco não chega. Ganha no ombro do jogador Pimentel. Ainda branco coloca pelo meio. Outra vez Luiz Henrique. Apresentou-se. Édio pediu. Recebeu. Tentou. Tabela. Falta. Derrubado pelo Leandro Luiz Henrique. É de frente para o goleiro que longe. Cinco na barreira do Vasco da Gama. Parece ali vai o alfinete. Não. É o branco. Branco. Direto. Carlos Germano caiu com ela. Uma bomba não, Gilson? Uma bomba. A bola passou pela barreira. Mas estava firme o goleiro Carlos Germano no gol. Um a zero o Vasco. Você está acompanhando com exclusividade em todo o Brasil. Campeonato Carioca 1994. O Vasco da Gama vai ganhando por uma zero. Vai garantindo o título inédito. O tricampeonato para o time de São Januário. Uma falta cometida pelo Valdir. Luiz Antônio. Ainda Luiz Antônio prendeu demais. Voltou agora com Cláudio. Luiz Henrique Cláudio. Chega o Fluminense tocando bola. Busca espaço. Na ponta direita descobriu. Linda jogada. Luiz Antônio. É agora. Levantou forte demais. Procurava a cabeça de Edio que entrava pela esquerda. Chega Pimentel e tira. Gerson, até que ponto o gol feito a seis minutos, praticamente o início de partida, determinou alguma alteração no modo de jogar do Fluminense? Está criando essa dificuldade para o tricolor? Bom, tomou um gol, ele tem que sair, não. Porque não tem outra alternativa. Ele tem que sair. Saiu, abriu demais a sua retaguarda. É preciso... A correção, porque o delay chegou ali. Cabeça de área é sempre um pouco... Está um pouco mais plantado. O Cláudio é o que está um pouco mais plantado. Sai um pouco mais o Jandir. Olha aí. Luiz Antônio rolou. Jandir é agora. Botou na perna esquerda. Bateu. Carlos Germano caiu com ela. Então, o Jandir é o homem um pouco mais adiantado, do meio do campo. Agora, é preciso ter um trabalho melhor pelas laterais. Tanto lá pelo lado direito, quanto aqui pelo lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo não tem jogada nenhuma. O branco chega, entrou na intermediária, mete a bola no meio ou cruza a bola. Tanto é que o delay tenta puxar o time para cá. Puxar um pouco o centroavante, Ezio, para o lado de cá. Mas o Ezio, a característica dele é lá de meio. Então, alguém do meio do campo poderia chegar aqui. Já que o Luiz Antônio trabalha lá pela meia direita. Um pouco do Luiz Henrique aqui pelo lado esquerdo. Para ter uma jogadinha aqui também por esse lado. Para diversificar esse esquema do Fluminense. Agora, é preciso, continuo dizendo, é preciso tomar muito cuidado no contra-ataque do Baixo. O Baixo se encolheu um pouquinho. Já que o Fluminense saiu, se encolheu um pouquinho. Mas ele tem dois lançadores excepcionais no meio do campo. Então, é preciso ter cuidado para sobrar um defensor do Fluminense. Porque, do contrário, fica preta a coisa. Dois jogadores do Fluminense para dois atacantes do Baixo. Aí o Jardel caiu. A falta está marcada de branco em cima de Jardel. Bandeirante. O canal da Copa. Açando o cartão. Olha, o branco já tem cartão. Tem que se cuidar. Estamos ainda no primeiro tempo. Pimentel para a cobrança na volta. Levantou. Fechado. O Jardel. Pegou. Não largou mais o goleiro Ricardo Cruz. Ficou olhando a defesa do Fluminense. Não pode olhar Baldirio e Jardel subindo na área, Jardel. Exato, e o Raul e o Luiz Eduardo se acusando. Você tem que subir, eu também, você não subiu. Presta atenção, não pode ficar dormindo ali. Olha o alfinete lançado lá na ponta direita. 46 minutos jogados. Primeiro teio. Sobe o Ricardo Rocha tirando. Volta Jardel, briga pela bola. Luizinho. Valdir. Jardel. Volta Ian. Está valendo o lance. É do Cláudio. Foi empurrado, ganhou. Raul. Jagueiro Central levanta na ponta direita. Ezio sobe. Mais alto, Cássio tirando. Completa Leandro. Termina o primeiro tempo. Muito longo do tempo. Depois da cobrança do Córder, você vai ver. Ou vai ouvir a opinião de Gerson. O canhota de ouro. Tomando posição Ian para fazer o levantamento da grande área. O Vasco que já perdeu uma penalidade máxima. Com esse jogador, o Mian. Cobra o escanteio. Tira Ezio ajudando a defesa, colocando na linha de lado. Gerson e alteração no Fluminense. A entrada de Lira na lateral esquerda. Branco vai para o meio. Bom, mas isso, o Fluminense já deveria ter entrado com essa formação. O Branco deu muita chance aqui do lado esquerdo. E o meio do campo tocava muito lateralmente. Nós falávamos durante todo o primeiro tempo. Eu acho que o time do Fluminense, assim, fica um pouco mais. Acho não, tenho certeza. Fica um pouco mais no meio do campo. Talentoso, tá certo? E uma força pelo lado esquerdo, onde nós estávamos precisando. Aqui pelo lado esquerdo. Coloquei nós, né? Estávamos precisando. Se notou isso, né? Uma força de falta na esquerda. Ian levanta no meio. Alfinete sobe, responde. Na volta do Cássio, dominando. Joga com Ian. Recebe na ponta. Passa. Bonito, Ian. Bota na frente. Acaba desarmado. Não houve nada. É do Xandir. Tenta armar o contra-ataque do Fluminense com Ezio. Toca errado. O Jardel cometeu uma falta. O árbitro marcou. Eu não vi nada, não. Deve ter sido um deixa, alguma coisa assim. Eu também não vi nada. Branco pediu, intimou a balda e ele deu. Luiz Antônio levanta na meia esquerda. Branco de perna direita, bota na ponta. Não tem ninguém para fazer o domínio pelo Fluminense. Chega. Pimentel. William. Talentoso, camisa 10, bota na frente. Jardel com o Luizinho. William outra vez. Valdir. Olha o William colocando com o Pimentel na direita. Chegou bonito. É agora. Pimentel cruzou. Ian de cabeça no meio. Mergulha e tira o camisa número 2. Alfinete do Fluminense. Tenta organizar a resposta do Luiz Antônio. Bloqueado. Acaba saindo. Não falta. Não. O arco deu apenas lateral. Diz que não houve falta do Ian. Veja o Terley como está aí preocupado. E o torcedor com o... Vasco da Gama ali. Campeão da Taça Guanabara. Banco de reserva do Vasco. Ricardo Cruz jogando pelo Fluminense. Ele já defendeu uma penalidade máxima. Joga na frente. Branco de pé direito. Bota na esquerda. Lira. Corre. Corre. Consegue evitar com muito esforço a saída da bola pela linha de lado. Porção na direita. Contra o Luiz Antônio. Ah, Luiz Antônio. É por isso que a dozida fica pedindo a sua saída. O Delay conversa com ele. E leva uma bronca do Delay. Ele ia matar no peito. E errou totalmente a jogada. Batendo de ombro na bola. A bola saiu. Uma jogada muito feia agora do lado do Fluminense. Valdir. Força Valdir pela esquerda. Raul. Recupera-se bem o zagueiro central. Baiano do time do Fluminense. Levanta. Está impedido o Ezio, hein? O bandeira não deu. Ezio vai embora. Chega na área. Ezio. Pelas costas. Dá um toque. O jogador. Camisa 3. Torres. Evita a saída da bola da linha de fundo. O Ricardo Rocha saiu. Mas é. Ô, Jefferson. Estava impedido, hein? E estava bem lá na frente. Olha a resposta do Vasco. Valdir. Chegou pela direita. Pimentel passou pedindo. Ele botou na perna esquerda. Valdir. Não bateu. Vira de qualquer maneira o alfinete. Volta o Vasco a apertar pela direita. Outra vez o Pimentel. Levantou no meio. Jardel subiu. Batira a trave. Sai do fundo. Um susto no goleiro Ricardo Cruz. Em Gilson. Impressionante. Um susto. A bola bateu na trave. O jogador do Vasco subiu junto com o Raul. Número 3 do Fluminense que está caído agora. E por pouco o Vasco não chega lá, meu caro Januário. Gerson. Eu vou repetir o que eu falei no primeiro tempo. Nos cruzamentos dos jogadores do Vasco, o Jardel e o Valdir sobem sozinhos. Porque os dois, Raul e Luiz Eduardo, estão dormindo ali. Não ganharam uma bola no primeiro tempo e já começam o segundo sem ganhar. Então, eles estão primeiro mal posicionados. Está certo? E segundo, o ataque do Vasco levando sempre vantagem sobre os dois zagueiros do Fluminense. Agora, melhorou um pouquinho. Quer dizer, ele tinha que abrir um pouco mais o Fluminense para chegar um pouco mais. E com isso, ele muda o time do Vasco da Gama, que toca com muita facilidade. E agora, não adianta botar o Lira no jogo para não acioná-lo por aquele setor. É preciso corrigir isso. Abre o jogo pelas extremas, que fica muito mais fácil para fugir essa marcação forte dos homens do Vasco da Gama. Tenta sair no contra-ataque o time do Vasco. Bola enfiada de Jardel para o Valdir. Recebeu o Valdir na meia, na frente. E agora, atento, muito atento, o goleiro Ricardo Cruz, quando tentava chegar o Willian. É, e ele competia com o Alfinense, que já fez sinal para o banco. Parece que não tem condições de continuar nessa partida, mancando bastante o número 2. Do time do Fluminense. Olha lá, repare. Não pode mais, não. Já fez sinal, tem lei, pede para ele aguentar um minutinho só. E bota alguém ali no aquecimento. Tem um jogador no aquecimento. É o Márcio Costa. Márcio Costa, cuja posição é lateral. Aliás, é zagueiro central. Tem nada a ver com lateral direita. Aqui. Branco. Luiz Henrique, da dividida, perdeu. Leandro, coloca na ponta esquerda. Aí está o domínio de Willian. Recebeu na frente o Cássio. Chegou na frente, um pouco mais, trabalhando o Vasco na cama. E bateu de longe. Pela linha de fundo, só tiro de meta em favor da equipe do Fluminense. Estamos abraçando os nossos amigos. E lá os tricolores são muitos. Vão sofrendo com esse 1x0 do Vasco. O Vasco pinta em cores vivas o tricampeonato. Torres. Combateu, perdeu. Insiste no Zerrick e acaba cometendo falta em cima do Torres. Está anotada a falta contra o time do Fluminense. Abraço para os tricolores de Brasília. Tem muitos tricolores que vieram de Brasília. Aliás, não só de Brasília, de outras cidades. Vieram ao Maracanã e estão assistindo. Vasco na cama e Fluminense. Fluminense perde por 1x0. Aí Jair Pereira, no detalhe para você. Ézio vai brincar pela bola. Pimentel chega na frente. Descarrega. Errado. Toma o Fluminense. Volta a atacar. Luiz Antônio levantou para o Ézio. Toca, Ricardo. Opa! O goleiro não podia pegar, Gerson. O Ricardo Rocha atrasou a bola para o goleiro Carlos Germano. Eu acho que o Ricardo Rocha não atrasou. Ele quis rebater. Ela pegou de trivela, né? Raspão. E foi na mão do goleiro. Eu concordo com a arbitragem. Eu acho que foi involuntário. Essa bola atrasada. Involuntária a bola. Travou. William para a movimentação da bola. Na esquerda do ataque do Vasco. Iã. Para na frente do Jandir. Vitor Pimentel. Chegou Lira contra ele. Prevalece Pimentel. A torcida gosta. William. Chega bem. Levanta. Um bolão na esquerda. Solto. Absolutamente livre. Cássio. Está na área. É agora. Cruzou para trás. Bateu na bola ao branco. Botou na linha de fundo. Do escanteio. Levantou no segundo pau. Luiz Eduardo subiu e tirou. Não valia mais nada. Tem uma falta. Gerson analisa. Foi aquilo que nós falávamos. Abriu um pouco a marcação de meio do campo. Porque normalmente quem saia do lado de cá. Numa cobertura. Numa possível cobertura. Né. O Cláudio. Do outro lado do Jandia. Quer dizer. Tinha mais um homem. Né. Para sair nessa cobertura. Agora. Não tendo mais esse homem no meio do campo. Alguém tem que voltar para o lateral. Está certo? Não pode abrir esse setor. Porque o toque rápido de meio do campo. Dos jogadores do Vasco. E abrindo as laterais. Porque sempre o Cássio apoia. É um grande apoiador. E o Pimentel também. Quer dizer. Além do toque rápido no meio. Tem essa abertura pela lateral. Então tem que prestar atenção. Porque esse é o jogo do Vasco. Agora. Taticamente falando. Até agora. Né. Nesse pedaço de segundo tempo. O Vasco dá um show. Olha a bola enfiada na ponta esquerda para o Jardel. Voltou do gol solitário. A partida vem pela esquerda. Arma o cruzamento. O Valdir. Ele deu o braço. Pediu. Ele preferiu com o Leandro. Aí o Gaúcho. Camisa 8. Luizinho que recebeu o cartão amarelo no lance anterior. Perfeito. Ian. Toca de primeiro com o Cássio. Chega bem. O alfinete botando na linha de lado. O árbitro chama a atenção do Maritilico. O torcedor ri. Ian. Bobiú perdeu. Cássio recuperou. Vem pela esquerda. Está na área. Toca de qualquer maneira. Jandir botando na linha de fundo. É o segundo escanteio em favor da equipe do Vasco da Gama. Ambos na ponta esquerda nesse segundo tempo. Você já acompanhou a festa do Palmeiras. O Verdão é bicampeão paulista. Toda a festa de hoje no Pacaembu. Você acompanhou com a transmissão da Bandeirantes. A narração de Silvio Luiz. Caiu Ian. Levantou. Fechado. Sobe o Pimentel. Não acha nada. Tira a zaga. Branco toma. A bola enfiada para o contra-ataque do Fluminense. Quatro contra quatro. Luiz Henrique. Derrubado. Valeu o lance. Tentou passar. Ricardo Rocha. Conseguiu afastar. Completou pela linha de lado. De qualquer maneira. Luiz Henrique. É arrebesso lateral. O banco de reservas do Vasco se agita e pede o apoio da torcida. Torcida que não para de comemorar. Vasco na Gama. Um a zero. Pimentel repõe. Ian apanha na ponta direita. Contra ele chega no combate o Branco. Toma Lira. Demora-se muito para tentar o lançamento. Ricardo Rocha rebate. Ian no peito. Bota no chão. Ainda o Ian. Já tem falta cometida pelo Branco. Aí Deleuze. Templante preocupado. Técnico do Fluminense. Este resultado dá o tricampeonato ao Carioca. O Vasco na Gama. Aí Valdir. Girou. Tentou passar. Não houve nada de servitragem. Branco está jogando rápido. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Da alta. Obstruído quando tentava passar. Pandeirantes. O canal da Copa. Existem informações que a gente só divide com quem confia. Pense nisso na hora de entregar a sua declaração de renda. Caixa Econômica Federal. Jandir coloca pela direita na sequência do lance. Alfinete. Alfinete de Luiz Antônio. Agora Branco. Apertado por dois. Quando você está revendo o lance. Quando você está revendo o lance aí. O Hésio chega trombando. Mas efetivamente o Ricardo Rocha foi o último a tocar na bola. Lira vem colocar-se na meia lua da grande área. O córner é cobrado. Tranquilo no segundo andar. O goleiro do Vasco da Gama. Sai jogando rápido. Olha o Jardel. Adiantou muito. Acabou perdendo. Bandeirantes. O canal da Copa. Veja a chegada perigosa da equipe do Vasco da Gama. Jardel bateu. Pegou. Não largou mais. A jogada era na direita. Valdir forçou. Ele mesmo quando a jogada era com o Jardel. Gerson. Exatamente. Agora a bola perdida aqui pelo meio do campo. O Jardel foi um negócio triste não. Todo o time do Fluminense na frente. Ele perde a bola aqui esperando a chegada do lateral. Está esperando muito. Sabe como é que é? E começa a complicar. E o Vasco. Eu vou repetir. O Vasco dá um show. Taticamente falando. O Vasco dá um show. Movimenta todo o time do Fluminense. Ao seu bel prazer. Olha o Valdir. Forçando pela meia. Entrou na área. Fez a finta. Cruel. Cruzou. Basta o Jardel. Bota pra fora. Uma jogada cruel do Valdir. Que o Jardel não aproveitou. Não Gilson? Perfeitamente. Foi muito cruel mesmo o Valdir. Pintou pra lá. Pintou pra cá. Teve sangue frio. Olhou e encontrou o Jardel bem colocado na área. Bateu muito em passo da bola. Uma grande chance perdida, Januário. Você está revendo aí. Pegou por baixo. Bola encobriu. O goleiro encobriu. A trave saiu. Volta o Fluminense lutando pelo empate. Que pode até perexerar o Flamengo. Chega Luiz Antônio. De perna esquerda ele abre na direita. Alfinete. Fica olhos nos olhos com o Cátio. Se passar. Fica na boa. Prendeu demais. Encontra Branco na meia esquerda. Branco. Vai bater dali. Ajeitou pra direita. Não é boa. Ainda assim bateu em cima do Ricardo Rocha. Volta Lira. Branco. Toca na frente. E é de não chega. Chega a zaga do Vasco. Valdir. Aperto lá na ponta direita. O mano a mano contra o adversário marcador. Luiz Eduardo. E se o Jandir. Ganhou o jogador do Vasco. Botou no meio. Derrubado. Quando tentava passar. Onde a pauta. O visão deu. Volta o Fluminense na resposta. Luiz Antônio. Olha. Mário Tbilico. Botou na frente. Luiz Henrique não aproveitou. Cresce a decisão. O Vasco se manda no campo de ataque na meia esquerda. William. Aproxima-se da área. Rolou na frente. É agora. Jardel bateu. E o gol. Gol. O Jardel para o Vasco da Gama. Explode o Maracanã em preto e branco. O tricampeonato. Minha por 2 a 0. Acha pouco. Quer mais. Vai a luta o time do Vasco querendo o terceiro. Jandir comete falta. Vai sair cartão amarelo para o camisa 5 do Fluminense. Já tem cartão o Jandir? Não. Não pode receber porque não é o cartão vermelho, não. Cartão até agora é o Ézio, Ian, Luiz Henrique, Luizinho, Branco, Luiz Antônio e Alexandre Torros. Portanto, ele não tem, pode levar o D. Cruel. Muito cruel. O time do Vasco em cima do Fluminense. 2 a 0. Torce dupla do Veneno Jardel. Jardel. Conferência. Conferência ali, ó. Tem todo direito. Ele está trabalhando. Não pode tirar ele daí, não. Ele está trabalhando. Esse é um treinador que trabalha. Que corre atrás. Então, ele reuniu ali o meio do campo dele e o lateral. Ou seja, o William e o Cássio. E deu as instruções ali. Agora, eu disse ainda pouco. Dá um passeio, taticamente, o time do Vasco da Gama. Agora, o nó que o William deu no lateral ao Alpineiro foi brincadeira. O Alpineiro está até agora procurando. Olha o Ian batendo falta direto. Cai como é lá o goleiro. O lançamento, o toque de bola, né? O giro de corpo e o toque de bola do William tirou o alfinete totalmente da jogada para a chegada do segundo gol do Jardel. Já tem tricolor tirando a faixa e tomando o caminho de caça. 2 a 0. E a torcida do Puminense não acredita mais. Ricardo. Rocha desfaça na linha de lado. Pandeirantes. O canal da Copa. Gol Copa. Um gol de placa da Volkswagen. Comemora a torcida do Vasco. Uma loucura no Maracanã. Uma coreografia bonita na arquibancada. Aí você vê as Gerais no maior estádio do mundo. Olha a torcida do Vasco na arquibancada. Ganhando por 2 a 0. Acreditando, tentando chegar no terceiro gol. Toma branco pelo Fluminense. Lira. Branco. Coloca na esquerda Luiz Henrique. Vai Lira, divide e a bola sai da linha de lado. Está anotada uma falta. Olha, um público até que bem razoável para as condições do tempo nesse final de semana aqui no Maracanã. Já temos a renda, não Gilson? A renda está saindo nesse instante. O público total de 79.230 pessoas. 66.121 pagantes. 658. Credenciados que não pagaram, né? E a renda saindo nesse instante. Vamos esperar agora o placar no céu. Eu me refiro ao público que não a arrecadação, porque o ingresso é aumentado. De 4 para 6 e agora para 10 mil cruzeiros na arquibancada. 10 mil cruzeiros reais na partida de hoje. Achei, inclusive, um exagero por parte da federação o preço do ingresso. Mas, vamos bem. Talvez isso também tenha determinado a ausência de alguns torcedores. Mas, sem dúvida alguma, o fator determinante, um público não tão grande hoje no maior instante do mundo, é a chuva que caiu insistentemente no Rio de Janeiro em todo o final de semana. Desde a noite de sexta-feira. Está indo arquibancado, os vascaínos cantando, agora há pouco, Denner, Denner, Denner. Esse título, Denner, tem muita importância. A falta vai ser cobrada em favor do Fulminense, Luiz Antônio cobrou. Faltou para o alto, Luiz Henrique, vai brincar pela bola o Edio. Tirou a zaga do Vasco. Volta Valdir. Todo mundo ajuda, Valdir. Um leão desse time que está partido para o tricampeonato. Olha o outro gigante. Está aí ele. O Willian bota na frente ao Filipe 35. Vira. Para, prende. E agora sim a renda, Januário. 609 milhões e 58 mil cruzeiros reais. O Vasco da Gama já determinou. Um prêmio de 25 mil dólares a cada jogador. Em caso de vitória hoje, obviamente, de título conquistado. Está aí o Jandir, chega pelo meio. Alfinete domina na ponta. Tentando o Luiz Henrique. Volta com o alfinete, chega por baixo. Torres, dá o carrinho, coloca a bola na linha de lado. Tem muita pressa o Fluminense. O Jandir, alfinete, toca de calcanhar bonito. Jandir, chega pelo meio. Branco. Opa, foi derrubado. Jesus que não ouve nada. Fica a bola então para o domínio do Fluminense. Raul. É a terceira partida do Raul como titular do Fluminense. Luiz Eduardo. Luiz Henrique. Mário Tirito e Luiz Henrique. Dispara o vixia pelo comando. Chegou derrubado. Vamos ver, agora ele marca. Comerança rápida de alfinete. Luiz Antônio aproximou-se da área. Luiz Antônio bateu de esquerda. Pegou, largou. Tornou a segurar. Carlos Germano. Bandeirante. O canal da Copa. Barbada de prêmios Gilete e Censor. Ganham você e seu amigo. Participe. Inteiro no seu vídeo goleiro. Carlos Germano devolvendo. Procura Jardel. Herói da decisão. Luiz Eduardo. Faz a oula a torcida do Vasco. Comemora o tricampeonato no qual ela acreditou desde o início. Luiz Henrique rasga no meio Luiz Henrique. Luiz Antônio fica no meio do caminho do Toque para o Branco. Linda bola na ponta esquerda. Olha o Lira dominando. Bateu ali no jogador do Vasco. Ele marcou o Toque. Toque do Ricardo Rocha. Ao lado da grande área. Na esquerda do ataque do Fluminense. E manda todo o tricolor com o campo de ataque. Só fica no campo defensivo o goleiro Ricardo Cruz. Bola caiu na geral. Onde a maioria vai cair na bola. Então fica presa. Entra em campo a bola regra 3. Pesta no time de São Januário ganhando por 2 a 0. Jardel. Camisa número 9. Autor dos dois gols. Sobrança de Lira. Dois jogadores do Vasco formam a barreira. Lira toma posição. Levantou no segundo pau. Sobe tirando o Ricardo Rocha. O atleta Luizinho. Vem a Lira outra vez pelo Fluminense. Força no meio. Luiz Eduardo vai subir. Torre sobe e tira. Está aí pulmão e coração do time do Vasco. Camisa 10 do Willian. Uma partida fantástica e um campeonato excepcional. Está aí ele cruzando. Bate no branco. Sai na linha de fundo. É escanteio para o Vasco. que ganha por 2 a 0 no Maracanã. A Yung Flu, a Força Flu, a Influente. Começam a retirar faixas de panteiras do Maracanã. Mais um ano que o Fluminense passa em branco em termos de campeonato carioca. É o nono ano consecutivo sem uma conquista. Ian. É ele para a cobrança do escanteio. Levantou. Fechado. Pimentel tentou. Fica nas mãos do goleiro Ricardo Cruz. Está aí ele. No detalhe da Bandeirantes quando você revê. No Brasil do escanteio. Ézio vai tentar. Luizinho Levanta está impedindo o Valdir. Assinala JJ Loureiro. Confirma o árbitro Léo Feldman. Jandir. Luiz Antônio. Está com as meias arreadas do Luiz Antônio. Botou na frente o Ézio. Ficou na zaga. Há uma marcação implacável. Por trás do Toros. Na frente o Luizinho. Agora é Valdir que chega pela esquerda. Levando o Vasco para o copo de ataque. Bola enfiada para o Cássio. Passou. Derrubado quando tentava passar. O árbitro está marcando apenas o escanteio na bola. Chutada pelo Raul. É no meu entender foi boa a marcação do árbitro. Gerdon. Estamos agora com 27 minutos e meio no segundo tempo. Os jogadores do Vasco passam de passagem pelos jogadores do Fluminense. A marcação é ruim. A cobertura é pior ainda. O time do Fluminense, pelo menos aqui nessa marcação, aqui pelo lado esquerdo, já sem perna totalmente. Não tem. Olha aí, passou. Pode ser. Pode acontecer. Perdeu o Cássio. Terceiro gol. Não tem como tirar. Olha aí. É agora. Quem sabe pita o primeiro. Nigerrique. Ezio pediu. Ele prendeu. Rolou para o Ezio. É agora. Tílico. Tílico. Tílico bateu para fora. Mário Tílico. Assim não há tricolor que aguente. Está lá. Um corpo estendido no chão. Não é um, são dois. Pimentel. E o goleiro Carlos Germano. Um colpeito perdeu o Luiz Henrique. Aliás, o Mário Tílico. Tílico está ficando especialista em perder gols feitos. Oh, Adilson. Ele demorou um pouco a bater. E permitiu que chegassem os cadeiros do Vasco. Aí ele ficou um pouco mais difícil. Naquela confusão de pernas, ele bateu raspando, raspando atrás. Meteu o gol. Recuperados os dois jogadores do Vasco. A bola volta a ser movimentada no campo de ataque. O time de São Januário já tomou Lira. Coloca pelo meio o Jandir. Alfinete enviado para o Mário Tílico. Tenta chegar. Torres vem contra ele. Evita a saída da bola na linha de fundo e coloca na linha de lado. Antes, o Léo Feldman estava marcando uma falta do Mário Tílico. Em cima de Alexandre Torres, que está aí no detalhe para você. De costas no seu vidro ele cobra. Carlos Germano descarrega. Olha o Luizinho descarregando pela linha de lado. Torcedor tricolor aí, cabe o bala. A zero, branco. Toca no fogo. Luiz Eduardo. Branco. Luiz Henrique. Luiz Antônio fica pela direita. Luiz Henrique chega. Aí é o Finete que foi embora. Agora está apoiando. Mário Tílico. Limpa e é derrubado. Cobrança rápida não vale. Foi com bola em movimento, diz o Léo Feldman. Então vai mandar repetir. E agora me parece que quem vai direto não é o Branco. E sim o Jandir. Ele está revendo o lanche aí. Chegou com tudo o zagueiro do Vasco. Branco. Alfibete. Lira. Todos em posição de cobrança quando reza o matagista Santana. O Vasco vai ganhando por 2 a 0. Lira colocado. 4 da barreira. Lira bateu na trave. Voltou. Perde o Ezio. Uma cobrança maravilhosa do camisa 14 Lira. É um detalhe que o Germano tocou na bola ainda. Desenhou a bola. Bateu na trave. Na volta. O Ezio foi atrapalhado. O Sr. Luiz Antônio que bateu fraquinho e fraquinho. E tomou a bronca do Ezio Cadiz. Luizinho. De pé a torcida do Vasco faz a festa do Baracanã. E a torcida do Fluminense está calada. Perde por 2 a 0. Não tem nada para comemorar. Bandeirantes. O canal da Copa. Luiz Antônio já sem pernas. Chutinho que ele deu no lance anterior foi isso. Alfinete. Contra ele o Ian. Abre os braços. Faz jogada bonita. Luiz Henrique. Tentou passar. Não deu. Raul. Luiz Antônio. Rasga no meio. Coloca aí jogo branco. A volta com o Luiz Antônio. Olha o Lira que já acertou a trave. Passou bonito pelo marcador. Foi no fundo. Cruzou. Não tem ninguém. Só Cássio de cabeça. Bota a bola na linha de fundo. É escanteio para o Fluminense. E tem pressa. Parece que não. Não tem ninguém para cobrar. Tem 380 ali. Bate de perna esquerda. Ninguém se apresenta. Chegando Luiz Antônio. Todo o Fluminense acotovelando-se na área do Vasco da Gama. 34. Olha o corner cobrado. A cabeçada para trás. Luiz Eduardo. Ele falta. Luiz Eduardo em cima do zagueiro do Vasco da Gama. Bandeirante. O canal. Em campo no meio, Jandir. Mário Tilico. Lira. Lira chega pelo meio, Jandir. Alfinete. Luiz Antônio. Embolado o Fluminense. A bola cruzada na área. Édio subiu. Tentou pentear a jogada. Vai brigar. Lira pela bola. Recebeu. Bateu de primeira. Direto na linha de fundo. Só firme meta para o goleiro Carlos Hermano do Vasco da Gama. 36 minutos mais 50 segundos no segundo tempo. Vasco 2. Fluminense 0. Duas doses de Jardel. Camisa 9 do Vasco da Gama. Comemora o tricampeonato da torcida do Vasco. Vai embora a torcida do Fluminense. Vai indo mais cedo para casa. Ela que foi esperançosa de ver. Uma outra vitória tricolor depois de dois grandes jogos. Duas grandes exibições do seu time. Contra o Botafogo quando deu de 7. Contra o Flamengo quando venceu por 2 a 0 no último domingo. Chega Valdir. Está na área. Cruzou. Jardel furou. Vem o alfinete. Luiz Antônio já cansado. Sai jogando com Luiz Henrique. Na ponta direita. Ézio corre de braço. Erguido pelo meio. Ele tenta Mário de Lico. Chega Torres na cobertura. Toca de calcanhar. A bola sai. É arremesso lateral. Filipe tem pressa. Luiz Henrique. Luiz Antônio. Levanta no meio. Branco. Alfinete. Chega também no apoio ao alfinete. Lira cruza na área. Aleu Ézio. Branco. Rolou. Luiz Antônio. Agora bateu para fora. Na grande oportunidade que teve o Fluminense nesse segundo tempo. E agora o árbitro chama o Carlos Germano. Ameaça a mostrar cartão amarelo. Mas fica apenas uma ameaça. Você acompanha com exclusividade na rede de televisão. Tem muito mais para você aqui na Bandeirante. Já já você vai ver. O melhor da rodada. No seno do Vale da Guarda para você. Muitas emoções. Um gol do quebrado paulista. Sai cartão amarelo para Carlos Germano. O Vasco comemora o tricampeonato. Valeu Tirito tenta chegar. Gato tirou. Jardel chegou chutando para o alto. A bola vai sair da linha de lado. Um grito só. Tricampeão. É a torcida do Vasco comemorando. Uma festa na arquivancada do Baracanã está aí para você. Explosivo na Bandeirante. Branco. Jandir pede. Branco rasga do meio e entrega errado. E o César este gigante chamado Leandro joga com Cássio. Jardel pede. O Cearense toca. Cássio recebe na frente. Chegou pelo meio. Olha, tentou passar. Passou bem. Rolou para o William. Merece fazer o terceiro. Tenta cavaldir. Tem a faça no intermediário. É Ricardo Rocha. Tenta organizar para o Fluminense. Meio atabalhoado. Lira. Na frente com o Branco. Lira coloca-se na meia esquerda. Quem recebe é Luiz Antônio. Luiz Henrique. Branco. Fica no meio do caminho. O gigante camisa 10 do William. Balvin. Pian. Outro fantástico jogador do Vasco. O Medel cruza no meio. Chega Raul. Chuta para o alto. Vale a jogada. Tira a zaga. Pegou o goleiro. Largou. Está valendo. Não é à toa do PSV Raidoban. E já teve o Romário. Está fazendo tudo para levar esse camisa 11 anos. É um veterano. De 18 anos do Vasco na gama. Lá vem Maricilico. Botou na frente. Lira. Toca para trás. O gaúcho Leandro. Foi na linha de fundo. É mais um esquenteio para o Fluminense cobrar. 40 minutos e meio no segundo tempo. Menos de 5 minutos para o Vasco. Ficar em definitivo. Com a caixa de tricampeão carioca. E mais importante que tudo. Levar para São Januário. A caixa Bandeirantes Carioca. O esquenteio vai ser cobrado. Bandeirantes. O canal da Copa. Cobrado escoteio. A bola pinga na área. Virou o Ricardo Rocha. Outra vez na linha de fundo. É um novo escoteio. Essa cobrança valeu como ensaio. Vai para mais uma. O camisa 8. Luiz Antônio. Olha para valer. Levantou no segundo tal. Vira a zaga. Lira volta. Ajeitou. Chutou em cima das pernas de um adversário. É do Valdir que também ajuda na defesa. Ganha o lateral para o Vasco na Gama. 41 e meio. Um pouquinho só. E o Brasil vai comemorar o tricampeonato do Vasco na Gama. O Palmeiras é Bia e São Paulo. O Vasco é Tri no Rio de Janeiro. Aí o Ian. Tentou passar o Ian. O Ian foi desarmado. Mas valeu o lanche. Briga o Ian. Tira branco. Luiz Henrique. Opa! Pimentel comete a falta. Sai cartão amarelo para o camisa 2. Do Vasco na Gama. Não, não saiu não. Demorou, mas saiu. É que o Leofão do primeiro consulta. Esse aqui já levou. Não levou, ele mostra. Vira. Levanta na grande área. Tira a torre. Jandir. Outra vez o torre. Botou o Zaldir para correr. Ganha por 2 a 0 o Vasco. Pode pintar mais um. Zaldir disparou. Vai para a área. Fez a fita. Derrubou o Raul. Rolou na frente. É agora. Jardel. Toro da festa. Tenta passar. É desarmado. Quis fazer tudo. Era da esquerda para o Willian. Fechar a grande atuação com o terceiro gol. A falta lotada contra o Vasco na Gama. Branco. O banco de reserva do Vasco. Não resiste. Sai de cadeira do gramado. Ninguém mais no banco de suplente. Chega Lira. Lira joga pelo meio. Luiz Henrique. Jardir mais atrás. Ah. Experimentou de longe. Muito mal. Bota na linha de fundo. Só giro de meta. É tricampeão. 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 Grita a torcida do Vasco na Gama. Comemora nas dependências do Maracanã. Arquibancada. Gerais. Cateiras. E o banco de reserva também. Todo mundo na festa. Cerdo. Pelo que fez. Do que correr no campeonato. E nesta partida final. Merece o Vasco. O título. Merece o Vasco. O título. Jogou mais do que o Fluminense. Em todos os sentidos. O time do Fluminense correu atrás. O Vasco jogou. Meio mais bem distribuído dentro do campo. Tocando mais a bola. Essa modificação. A saída do Claudio para a entrada do Lira. Olha aí. Enfraqueceu um pouco mais do meio do campo. Normalmente o treinador de lei pensa sempre tirando o Luiz Antônio e deixando o Claudio e colocando o Franco no meio. Eu acho que essa alteração seria até melhor. Porque eu disse aqui. Ele vai abrir muito o meio do campo. Ele vai abrir muito o meio do campo. Está certo? Vai perder a cobertura nas laterais. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas valeu pelo campeonato. Não por essa partida. Mas pelo que fez o Vasco da Gama durante o tom do campeonato. Realmente é um time. O Vasco vai conquistando um título imédito para São Januário. Outras vezes o Bipenton. Sempre morreu no terceiro jogo. Na terceira tentativa. Agora não. O Vasco é tri-campeão com todos os méritos. Graças a lances e a jogadores como esse aí. O Cássio tenta passar desarmado com falta. 45 minutos mais 10 segundos. Ao lado do campo. Já começam a preparar a invasão do gramado. Torcedores que ali chegaram. Ninguém sabe como. Tri-campeão num grito só. De uma torcida apaixonada. De uma torcida fantástica. Aí o Valdir. O árbitro pede a bola. Terminou! Terminou o campeonato. O Vasco é tri-campeão. E o Vasco é invadido no Maracanã. Adição Codinho e Gil do Ribeiro. E a festa do Vasco. Jogador William do Vasco comemorando também esse tri-campeonato mais do que merecido. Não é, William? Acho que valeu. Foi o que nós fizemos no campeonato todo. Acho que não foi só hoje não. Foi o campeonato todo. Nós ficamos importante. Foi valeu. Tri-campeonato. É importante na carreira de cada um. Acho que valeu. E homenagem a todo mundo. Especialmente alguém que poderia estar aqui com a gente. Acho que nós cometemos bastante. Cometemos bastante esse título para ele. E conseguimos. Graças a Deus. Parabéns, William. Esse foi o William do time do Vasco tricampeão. Os jogadores agora vêm aqui em direção à torcida do Vasco da arquibancada. E fazem as festas aqui no carro do Rocha. O carro do favor. O Vasco está correndo, Ricardo Rocha. Não quer falar? Vou tentar ouvir aqui alguém. O Jorge do Lixo. Jorge. Conquista emocionante. Eu acho que o Vasco está de parabéns, né? Seriam mais de um x6 no fosso tricampeão. O Vasco trabalhou para isso. O início ao fim. Acho que fomos tricampeões do distinto. Já então, o Jorge Luiz. Número 8, o Leandro do time do Vasco. Eu sempre apoio. Apesar deles todos. Agradecer muito a Deus. Foi esse único canato. Realmente é uma coisa que deixa a gente mais tranquilo, mais feliz para fazer o excelente contrato. Ficaio, Leandro. Agora é a festa incrível dessa torcida. Fale, meu querido. É aqui o Torres comigo. Inclusive ele, que era muito amigo do Denner. Vocês prometeram esse título dele. Conseguiram, né, o Torres? É o título dele. Ele foi campeão junto com a gente. Eu acho que não adianta a gente agora dedicar o título aí, infelizmente. Mas eu dedico a mãe dele, que foi na minha casa e me pediu o título. Dedico a minha família, principalmente o meu pai. E, acima de tudo, também é o Jair Pereira. E, acima de tudo, pra Deus que é ele que iluminou nosso caminho. Tá, então, Alexandre Torres. A festa é total. A festa é em preto e branco no Maracanã. Cato, senhor. Cato do Vasco da Gama. Chega pela... Tá, então, Leandro. E agora aqui o... Aqui, quem tá aqui. O Ricardo Rocha, o Hernandes. Já ouvi. Levantando a taça. Eu quero ouvir rapidamente o outro lado. Claro que tudo é festa para o Vasco, mas eu quero conversar rapidamente. Tá, então, Valdir. Tricampeão pelo Vasco da Gama. Já deu, já deu. Marcou dois gols, entrou de refém nesse jogo. Marcou dois gols, sai com o meralho. E aqui a festa prossegue, né? Os profeios nas mãos do Jorge Luiz, dos jogadores do Vasco. Aqui no campo, muitos torcedores. Aqui o Pimentel. Pimentel, outro jogo em valor, também tricampeão pelo Vasco. Isso é importante, né? Acho que a garotada tá subindo, tá mostrando que a garotada tem valor. Conseguiu o tricampeonato inédito para o Vasco da Gama. E agora é festejar, né? Comemorar esse tricampeonato sofrido, mas com certeza o Vasco teve o valor e tinha que ser tricampeão. Adson. Oi, tá aí a festa do Vasco da Gama, que brilhantemente vence o Clássico no...